Alô você, prezados amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, em resposta a algumas perguntas que as pessoas vêm fazendo no decorrer da semana, no decorrer do mês, então juntei tudo nesse vídeo aqui, algumas moedas com defeitos de fabricação, que pelo dia tem gente perguntando, eu tenho moeda assim, eu tenho moeda assada, moeda rotacionada, moeda bonezinho, bonezão, moeda descentralizada, não sei em qual estado, como você, que palavra você aplica essas moedas, mas estou trazendo aqui nesse vídeo um balanço geral sobre essas moedas de 10 centavos, tem todas as moedas do real, mas eu vou tirar como exemplo aqui as moedas de 10 centavos, por isso eu trouxe aqui, tanto a da primeira família, de 94, como a de 98, da segunda família, que são as moedas pioneiras, e nessas moedas pioneiras, existe a moeda de ensaio, aquela moeda prova, que às vezes se mistura aí no meio circulante, são moedas que valem um bom dinheiro, eu estarei mostrando logo de cara, logo no início, para esquentar o vídeo, os valores dessas moedas de 10 centavos. Então está aqui a moeda prova de 94, de 10 centavos, já vale entre 450 e 750 reais. Já a moeda prova de 1998, de 10 centavos, da segunda família, ela já vale um pouco mais, já vale entre 750 e 1500 reais, é uma moeda prova, geralmente ela tem uma letra P aqui embaixo. Essa semana mesmo um amigo encontrou a moeda prova de 1 real, aqui a letra P, aqui embaixo, moeda rara de 1 real. Também uma moeda aqui de 10 centavos, de 2009, já indo para nível 2. Outra batida dupla aqui, 2010. Outra aqui de 2008, 2008, também nível 2. Então pessoal, essas moedas, vou mostrar para vocês, que as moedas rotacionadas, ou batida dupla, as rotacionadas têm nível 1, nível 2 e nível 3. O que são esses níveis? É a distância do meio, do centro, para a borda. Então aqui temos uma nível 2, nível 2, nível 2. Parece que essa aqui é nível 3, deixa eu ver. Essa aqui já é nível 3, de 94. Então eu vou mostrar os valores dessas moedas para vocês. Mesmo você que ainda não encontrou uma moedinha dessa, aí vão marcar esse vídeo. De repente você pega ou alguém dá para você essa moeda, que é comum de repente alguém pegar e tem essa moeda aqui, fica para você ou você encontra, você já sabe que essas moedas são valiosas. É mais um conhecimento. É uma coisa que eu queria poder contar com o like, aquele joinha de cada um de vocês, para quem está chegando agora no canal, fique sabendo que tem algumas playlists de moedas por grupos. Por exemplo, se você quiser ver uma moeda de prata, tem uma playlist exclusiva de moeda de prata. Bronze, cobre lá do Império, tem uma playlist exclusiva disso. A moeda americana tem uma playlist exclusiva com 41 vídeos de moeda americana. Moedas internacionais, cédulas, tem dois vídeos com mais de 100 vídeos só de cédulas e moedas internacionais. E também faço playlist baseado nos catálogos que eu vou comprando. Por exemplo, valores mais corrigidos e atualizados de moeda está no catálogo Vieira 2024. É só acessar, tem mais de 100 vídeos. Moedas com defeito, o que é erro? Tem o catálogo de Gil Gomes e Lucimar Bueno, 2023, terceira edição. Ainda não saiu em 2024, quando saiu a gente troca. E de cédulas, o catálogo amigo também em 2024. É o canal Relíquias Históricas, trabalhando para te servir da melhor maneira possível. Trazer tudo em tempo quase que real, entregando essa bandeja para você. Então vamos aqui com as moedas boné, descentralizada ou rotacionada. Depois vamos mostrar algumas batidas duplas. Então aqui as moedinhas do nível 1. Tem alguns anos aqui, mesmo que não tivesse, se encontrar alguma, o valor é esse aqui, entre 150 e 250. 150 é o MBC, 200 é o Subérbio, 250 é uma flor de cunho. Esse aqui é nível 1. Nível 1 é de 5 a 16%, nível 2 de 16 a 40%, nível 3 acima de 40%. Entendeu? Aqui as do nível 2, 250 a 450 reais. No caso, 250 é o MBC, 350 é o MBC, 350 é o Subérbio, 450 é o Flor de Cunho. Aqui no caso, uma nível 3. Sem data aqui, mas entre 850 e 1000 reais. Então eu mostrei algumas moedas rotacionadas, moedas boné, de 10 centavos. Tem alguns valores incríveis. Por isso que eu falo para vocês marcar esse vídeo, guardar e compartilhar também. Tem muita gente com essas moedas em casa. Quem guardou, tem gente que pega essa moeda com medo de perder 10 centavos, ou se for de 1 real, passa logo no meio das outras para se livrar dela. Mas não é bom se livrar, vamos se guardar e pesquisar, porque as moedas são muito caçadas aí no meio do colecionismo. Você tem uma moeda dessa, quer vender posta nas redes sociais, mostra a moeda bem de pertinho. Como mandaram para mim as moedas, bem de pertinho. Já passei os valores pessoal, quanto valem essas moedas. E agora eu vou mostrar algumas batidas duplas, para vocês darem uma olhadinha quanto valem as minhas moedas batidas duplas. Tem uma aqui de 2005, moeda interessante. Muito interessante essa moeda de 2005. Moeda com certeza se aproxima dos mil reais. Isso aqui é batida dupla. Isso aqui não é rotacionada, é batida dupla de 2002. Essa aqui é de 2019, né, de 1998 é de 2019. Isso aqui é bom, uma vez, comprar um sachê de moedas, na lotérica ou no banco, de repente você achar dentro do sachê uma moeda dessa, ela é uma moeda flor de cunho, você pode ganhar dinheiro com ela. Você pode ter um sachê aí, vem 100 moedinhas, você paga 10 reais e você vai olhando, né. Se você quiser abrir o sachê, separar um plástico assim, para botar algumas moedas dentro, pelo menos umas 4 reais de cunho, aí imagina se o uso é para troco, né. O uso é para troco. Interessante. E é uma terapia, né. Você abrir, vai olhando uma por uma, pega uma luva para não deixar marca na moeda. Eu esqueci de mostrar essas moedas de batida dupla. Está aparecendo até também de 25 centavos. Vale entre 100 e 1.000 reais, podendo ultrapassar tais limites conforme a oferta e o interesse do comprador. E também se tiver mais algum erro, tiver alguma batida dupla, um Brasil duplo, um centavo duplo, aumenta mais ainda o valor. Então está aí, pessoal. Eu passei para vocês o valor de algumas moedas aí de 10 centavos. Tomei como base as moedas de 10 centavos. Isso pode ocorrer com qualquer moeda do real. Encontrou uma moeda dessa, aguarda, para a gente ver os valores aí para vocês aí. Obrigado a todos aí pela atenção. Não esqueça de, quem não for inscrito, se inscrever. Ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos. É muito importante. Ajuda bastante. E não deixe de dar aquele nosso like, aquele joinha, pessoal. E compartilhe com o máximo de pessoas para ajudar a gente. Para espalhar essa corrente do bem, essa corrente do conhecimento. Beijo no coração. Aquele abraço e aguardo todos vocês, todos vocês aí, no próximo vídeo, pessoal. Fui!